Fala rapaziada, bom dia! Hoje é sexta-feira, 10h28 da manhã, estou na Castelo Branco Indo para o interior aí, sem destino A gente está planejando fazer uma viagem para a Argentina aí no mês que vem E preciso rodar 2.000 km aqui na África para adiantar a revisão dela Para não ter o que fazer no meio do caminho Então daqui para frente, todo final de semana rodar pelo menos uns 600 km aí Que é o que eu vou fazer hoje Parei no posto ali do grau para abastecer, encontrei o rapaz aqui da frente Está com uma BMW 1250, linda demais a moto Aí ele falou, pô, estou indo para Lindóia e tal, exposição lá dos carros antigos Eu ando numa tocada de 150, 160, você não quer ir junto comigo para ficar mais seguro e tal? Eu falei, ah vamos, tocada de 150, 160 é que eu ando também, então vamos embora E aí vou acompanhar ele até a Indaiatuba A Indaiatuba ele vai sair sentido Lindóia e eu vou continuar reto aqui na Castelo E vamos ver se vai dar tudo certo para essa viagem, né? Que vai ser legal demais A gente vai até Uruguai pela costa do Brasil E depois vamos atravessar para a Argentina lá por baixo mesmo E aí na volta a gente vai voltar pelo meio, por Foz e tal Então tem tudo para ser uma viagem bem legal Vai ser, vão ser, né? Doze dias aí de viagem E tem tudo para ser uma viagem da hora, inesquecível Se Deus quiser, Deus vai abençoar e vai dar tudo certo para todo mundo ir de boa Voltar de boa E é isso, só vou precisar comprar um capacete novo Porque o meu aqui, o Robocop, venta muito Acho que se eu for com um capacete fechado para uma viagem mais longa Acho que vai ser mais confortável Pensando em barulho, em conforto e tal E o capacete fechado só é ruim para pôr e tirar da cabeça Depois é tranquilo E aí até acho que a acústica do vídeo também, no som falando, vai ficar melhor E é isso, rapaziada Estamos aqui Estamos andando aqui Vamos que vamos A meta hoje é rodar pelo menos 600 Pelo menos 600 E é para Lindóia também Mas, pô, a galera falou que está muito cheio lá Está muito... Tipo, ontem estava lotado, não dava para andar Hoje também está cheio para caramba Então, acho que não vale a pena o rolê ir lá para ficar passando perrengue Melhor não ir A serra também de Morungaba deve estar movimentada para caramba Imagina, um monte de carro vai pingando óleo na serrinha Aí fica perigoso, ó Aí não fica legal Aí fica... Não fica confortável para as motocas E quick! Tem que entrar, cara E é isso aí Estamos indo na tocadinha aqui 150, 160, 150, 160 E vamos que vamos Cara, até hoje eu nunca andei numa 1250 Nem na 1200 Tenho muita vontade de andar para ver como é que é a moto É... Deve ser pesadona assim para manobrar parado e tal Mas andando deve ser espetacular a moto Tenho muita vontade de andar Vou tentar dar um jeito aí Pegar de alguém para andar Dar um rolê Não sei Ver, comprar não dá E também vai fazer test drive na concessionária Uma volta no quarteirão Aí não dá para ver nada da moto Mas... É isso Vou dar um corte no vídeo aqui para não ficar tão longo Vou filmando aí Uns pedaços do caminho mais para frente Porque aqui a galera já conhece Até chegar no Catarina É movimentado para caramba E é isso aí Demorou, rapaziada? Ah, se você não é inscrito ainda Inscreva-se Deixe o like Deixe o joinha Compartilhe Se você gosta do vídeo Essa é a forma que você pode ajudar o canal A crescer um pouco E... Incentivar, né? Incentivar a continuar gravando os vídeos aí Beleza? Tamo junto todo mundo Vou dar um corte E volto mais para frente Fala, rapaziada Bom Já... O cara já entrou lá para a Indaiatuba É... Ele já entrou ali para a Indaiatuba A gente foi andando depois Numa média aí de... 160 170 Ficou nessa média aí E a média é bem legal De andar, pô Na estrada Ainda mais quando não tem ninguém na frente Você vai Vai que vai Vai embora Tô aqui no piloto automático ligado Dá pra ficar tuinho, ó Dando uma descansada no braço Nem cansou, na verdade Não andei nada Acho que não deu 50 km Que eu andei Então vou manter essa velocidade aqui Durante um tempo Mas, meu Olha o que é Estável a moto Se liga Se eu quiser trocar de faixa É só vir com o corpo Dou uma jogadinha pra cá Ela vem Aí dou uma jogadinha pra lá Ela volta E aí quando ela estiver voltando Eu já venho Com a bundinha pra cá de novo Aí dou uma jogadinha pra cá de novo Passar o palinho Opa Tem hora que pega um ventão também Lateral Aí é Mais dose Meu, isso aqui é vida Quem falar que isso aqui é besteira numa moto Não sabe o que está falando Não sabe o que está falando Isso aqui é bom demais Isso aqui é bom Demais, demais Dá pra ir embora Naquelas retornas lá Que o pessoal fala que tem na Argentina É de 100 km Você põe ali o piloto automático 180 E vai embora Nem põe a mão Nem viu Dá até pra descansar aqui em cima do tanque 28 graus Enchi o tanque de pódio Quando tiver ali Dois risquinhos Já Abastecimento de novo E seguimos A meta é rodar 600 Vamos ver quanto que vai rodar hoje Mas a meta é 600 E é isso Estamos aqui tranquilo e calmo Já parei pra tomar uma água Voltei E agora vamos na Trocadinha aqui Um pouquinho mais rápido Isso aqui podia ser Velocidade de cruzeiro A moto vai de boa A moto vai de boa Aí boa A moto Dá pra ir assim Daqui até Sei lá O dia tá bonito Hoje O dia tá bonitão